Ai ai, caraca, eu tô de saco cheio de ser esse palhaço dançarino Pennywise Falei porquitos, agora eu tô de férias porque é verão e eu vou pra praia e curtir o batidão Só vendo a galera e os bros surfando, mano, yeah, trap, mano, yo, 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 bitch Ai, beleza, e agora o Pennywise, o palhaço dançarino, agora tá na zoeira, agora ele tá de férias Porque ele não quer mais assombrar as crianças, porque agora ele é BR e eu tô tirando uma onda Imagina o Pennywise na praia, meu irmão, é isso que vai acontecer aqui, galera E eu espero que vocês deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, beleza? Fica ligado que tamo junto, agora eu tô aqui na praia, vou ter que escolher aqui uma... Um bagulho desse aqui, é o guarda-sol, beleza, eu acho que vou escolher esse guarda-sol daqui, tá ótimo E agora começou as férias do palhaço, janeiro e início de 2020, aí vamos começar de pé direito Pennywise, o palhaço dançarino, beleza... Que sonho, soldiazinha, que sonho... É você, meu palhaço Você vai se ver comigo, viu, por ter comido minha pele no meu braço, viu Oi, Jorginho, que bosta é essa, daqui a pouco tu vai tá soltá-lo, mano Toma! Ai! Ai, ai, fez tanto... Ai, fez tanto... Ai, Pennywise... Sabe, sacanagem, palhaço! Ai, Jorginho, para com isso, ó, Jorginho, chega aqui Vou te dar uma macarrada de você Ó, moleque, eu vou te encher de porrada Ô, Jorginho, fica na tua... Não quero te encher de você, não Fica na tua, Jorginho, para com isso, Jorginho Fica na tua, você é pra... Seguinte, ó, 2020 chegou agora com tudo Tu fica ligado na sua, hein Porque, ó, eu já arranquei teu braço Eu já... Eu já arranquei teu braço Vai ter troco! Calma aí, Jorginho Já arranquei seu braço Já arranquei sua perna E fica ligado, senão o outro braço vai pro caramba também Só que, Jorginho, pode fazer? É o que, Jorginho? Deixa eu andar com você, Jorginho Vai detonar com você Ó, Jorginho, essa tua espada não me faz nem cócega, Jorginho Eu sou o palhaço! Abobado Oi? Abobadão! Ai, seu aboba! O palhaço é abobadão! Lá, lá, eu sou o abobado! Você tá de férias, né, palhaço? Curtindo aí um sozinho? É, tô de férias, ô Ei, vou trazer um presente pra ti Vou engrossar minha voz, botar a voz de palhaço de novo Tinha esquecido Ah, pronto, Jorginho! Se afoga, Jorginho! Deixa eu tirar minhas férias, tranquilo Se afoga! Se afoga! Hã? Se afoga! Se afoga! Ah, entendi um palavrão Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Tá me molhando, Jorginho! Eu tava tão tranquilo Agora tu tá me deixando enjarcado! Ah, não acredito que não dá certo isso! Ô, Jorginho, olha pra mim! Que é isso! Entendido! Você aí que não gosta disso, Jorginho! Fica falando aí de diarreia, Jorginho! Toma! Eu quero saber, não! Eu quero saber! Toma, Jorginho! Por que eu tenho um pouco de dificuldades intestinais? Oi? Ai, Jorginho! Para com isso! Por que eu tenho um pouco de dificuldades intestinais não é pra se zoar! Isso é preconceito! Tá fazendo dodói, Jorginho! Tá fazendo dodói no PNWise! Ai! Se molhou! Tu se molhou! Você mesmo, seu otário! Opa! Opa! Ele não consegue me molhar! Opa! Opa! Ai, droga! Ai! Conseguei! Ai! Aleluia! Já sei! Ué! Uma outra coisa! Ah! Calma essa! Ai! O que que é isso? Tá tacando bloco bugado em mim, Jorginho! Tá bugado... Tá bugado esse bagulho aí, Jorginho! O que é isso? Esse aí não! Esse aí não! Esse aí tá tranquilo! Ai! Ai! Minhas costas tão doidas, Jorginho! Ai! Ai, Jorginho! Sai, Jorginho! Sai! Sai! Ô, Jorginho! Jorginho! É o seguinte... Ah! Jorginho! Vamos fazer uma reunião agora do It... Reunião do It a Coisa! Não quero saber! Vem cá, Jorginho! Reunião do It a Coisa agora! Senta aqui! Vem cá! Olha só! Tu tá ligado que todo santo vídeo que a gente grava aqui com essa GoPro que tem na minha cabeça aqui, ó! Que a gente foi gravando esses vídeos! Todo vídeo tendo aí comentando lá embaixo assim... É! Volta com a gente a coisa! Volta com a gente a coisa! E, Jorginho, o que é que tu acha? A gente volta ou não? Que tal ver se eles conseguem atingir muitos likes? É! Vamos ver alguma meta de like, então, pra rapaziada! Tipo, mil likes, Jorge! Mil likes é certeza, né? Se eles gostarem... Mil likes! Se vocês deixarem aí nesse vídeo, eu volto com a gente a coisa! Aterrorizar aquele clube dos otários! Mas agora eu tô tirando umas férias! Ai, 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 ai! Para! Olha só, Jorginho! Você vai bem só comigo! Eu tô cansado! Eu vou arrancar tua cabeça dessa vez! Corre! Eu vou arrancar seu braço! Corre de mim, Jorge! Eu vou arrancar tua cabeça, Jorginho! Eu vou arrancar tua cabeça! Gostoso! Calma aí! Eu vou arrancar esse porquinho! Ah! Volta aqui, palhaço! Eu quero ver todo mundo imitando o porco! Assim, ó! Ui! Ui! Ah! Faz, Jorginho! Faz! Faz, Jorginho! Imito o porco, Jorginho! É assim, ó! Ui! Imito de novo! Vai, vai! Continua! Continua! Que bonitinho! Que bonitinho, Jorginho! Igual um ouriço, palhaço! Não é possível que eu não tirei nada de você? Eu vou matar você! Calma! Olha como é que eu tô, Jorginho! Pennywise, tá todo igual um porco espinho! Jorginho! Papo reto! Vamos tomar um banho do mar, Jorginho! Vamos brincar! Eu vou comer as suas partes! Isso aí! Vou ficar aqui, de boa! Ô, Jorginho! Achei que embaixo d'água essas coisas aqui saem! Essas flechas minhas! Sai, não? É com tempo, né? Creepy! Creepypasta! Jorge.exe que você é, tá? Seu maluco! Olha, é uma boa ideia de roteiro! Beleza! Corre, 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 corre! Eu vou te pegar, seu dem... Desgraçado! Toma aqui! Volta aqui! Volta aqui, seu mané! Eu vou te pegar, desgranha! Corre, Jorginho! Jorginho, seguinte... Parou, parou a palestrada que agora eu ouvi aí... Agora eu tô sério, Jorginho! Ó, até minha voz mudou, você percebeu que agora eu tô sério, Jorginho! Vem cá! Senta aqui com... Eu não! Valeu! Senta aqui com o tio Pennywise! Vem, Jorginho! Vou sentar aqui! Calma aí! Tá! Ó, seguinte, Jorginho! Ó, vamos fazer uma negociação! Cadê aquele seu médico que reconstitui partes com células-tronco? Sua! Ele é meu médico apenas! Meu médico não vou falar nada! Ai, ai, Jorginho até parece que ele vai recuperar a sua perninha! Ó, como é que tu consegue se equilibrar, Jorginho? Eu sou ninja! Eu aprendi! Depois de tantos braços cortados, como não, né? Eu já arranquei teu braço umas 50 vezes, né? Ai, ai, ai! E agora a sua perna! O próximo passo, comenta aí embaixo qual vai ser! Cabeça, ombro, joelho ou pé? Ai, eu tô igual o tiozão de Natal! Ô, Jorginho! Você falou que veio aqui pra se vingar de mim, mas não se vingou bosta nenhuma! Então, quer saber? Eu vou voltar aqui pra minha... Pra meu sol e vou continuar pegando o sol aqui nessa bosta! Calma aí, calma aí, que isso aqui tá... Não vou deixar você... Calma aí, tá fora do sol, Jorginho! Tá fora do sol, deixa eu pegar a cadeira, bota no sol, bota... Ih, a cadeira é minha, a cadeira é minha! Ih, lá vai, pegou outra! Pegou outra, sacanagem! Me devolve a cadeira, Jorginho! Me devolve! Eu preciso de duas! Uma pra botar o pé e outra pra botar o corpo! Vem, vem pegar, vem pegar, vem pegar! Vou roubar o desse pé! Toma aí! Ah, não, tu roubou outra! Só praga! Não, Jorginho! Me devolve, Jorginho! Me devolve a cadeira de praia, Jorginho! Me devolve a cadeira de praia, Jorginho! Me devolve! Ô, Jorginho, me devolve! Toma! Droga! Ai, ai, ai... Tá, vou pegar uma sozinha aqui já, tá bom. Pronto! Tranquilão, pai, tranquilão! Nada me abala, nada me abala agora! Pode tacar o que tu quiser, ai, ai... Não! Ficou sem! Ficou sem! Olha lá! Olha só, tu abundinha! Eu tô sentando no ar, Jorginho! Você tá sentando no shuriken! Eu tô sentando no shuriken! Ai, Jorginho! Ai, tá doendo muito! Ele enfiou bem na bundinha! Já tô vendo onde foi! Ai, Jorginho! Ai, Jorginho! Ser idiota! Pronto! Ó! Não veio, não! Já sei, até que eu vou fazer! Adeus, praia! Não! Não, Jorginho! Adeus, praia! Nada, Jorginho! Minhas férias de verão, Jorginho! Adeus! Já que assim? Jorginho, quando é que voltam as tuas aulas? Só em fevereiro! Ih, que beleza, hein! Vai ter muito tempo pra gente zoar! Arrodo! Tá de brinque! Tá de brinque comigo! Ó, vou esperar, meu amigo, e vou pra outra paia! Tô nem aí, tá? Abobadão! Vai ficar esperando, vai! Ai, ai, que solzinho ótimo de fim de tarde aqui! Não é o som de meio-dia e eu passei meu protetor solar, por isso que eu tô todo branco! E não! É minha maquiagem! Ai, beleza! Ai, eu acho que já tá bom de pegar sol! Já tô de saco cheio que eu sou meio bagulho bom, mas é chato! Eita! Ei, Phil! Vem aqui, palhaço! Fala, Jorginho! Me atrapalhando mais uma vez! Eu achei que tu tinha ido embora, seu idiota! Vem aqui, eu tenho segredo pra te contar! Por favor, vire vegano! Vire vegano! Tadinha! Oi! Olha pra esse porco, fica olhando! Tô olhando! Oi, porquinho! Eita! Hã? Jorginho? O que é que tu tá fazendo aí no esgoto? Vem aqui, palhacinho! Vem aqui! Pra quê? Vá! Vá! Ai! Ai, tu rompou meu braço, seu idiota! Ai, 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 ai! Tá doendo muito! Ai! Ai, tá doendo demais, Jorge! Ai, 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 ai Let's know what's around for you I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop